Oração por um enfermo, onipotente e benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vós dirigimos por este enfermo, vosso servo. Afastai dele tudo quanto o aflinge e fazei que, por vossa misericórdia, todos os remédios aplicados ao seu mal lhe sejam salutares. Em vós, o único autor e conservador da vida e juiz supremo da sorte, pomos toda a nossa confiança e, embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é de vós só que poderamos esperar. Ouve, Senhor, nossas preces e deixa esse enfermo para que alegres possamos, com ele, prestar-vos a homenagem do nosso reconhecimento. Amém.